Os caminhões entraram e saíram normalmente da central de distribuição de combustível da Petrobras no Jardim Novo Mundo. Os caminhoneiros conseguiram carregar os caminhões depois de muita espera. Ué, umas 30 horas, viu? Agora finalmente liberado. É, vamos ver quanto tempo vai demorar, né, essa liberação. Tomara que seja definitiva. O oficial de justiça entregou a ordem judicial aos manifestantes no início da noite. Eles cumpriram, liberaram a entrada dos caminhões e saíram daqui sem nenhum problema, sem a necessidade, inclusive, da presença da polícia militar. Mas essa é apenas uma das distribuidoras dos centros de distribuição de combustível da Grande Goiânia. Os outros três, que ficam aqui na capital e também em Senador Canedo, continuam fechados. As bases de combustível de Senador Canedo continuaram com filas gigantescas de caminhões e muita gente na porta. O clima permaneceu tranquilo durante toda a noite. Os participantes do movimento têm se revezado para dormir e comer, garantindo que tem a gente o tempo todo. E eles não pretendem sair daqui. Aliás, querem que a população reforce o manifesto. Uma oportunidade para todo mundo agora pagar um preço justo de um combustível que é natural do Brasil. A gente descobriu um pré-sal que está sendo vendido para o exterior. A gente está perdendo todos os dias. Para países próximos é vendido a bem menos do que a gente paga. Queremos convocar a população para que venha. Vamos fazer massa, vamos fazer volume e vamos ganhar aí na categoria. Nós somos limpos e honestos. Nós precisamos baixar o preço do combustível. A estratégia dos manifestantes tem feito com que o motorista corra para os postos e não é por nenhuma promoção, já que os preços continuam altos. É que o combustível está acabando. Nesses dois postos, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, filas imensas. E nada de cartão, só dinheiro. Durante a noite, cerca de 40 caminhões saíram da central de distribuição do Jardim Novo Mundo por causa da decisão judicial. Muito pouco perto da quantidade de postos precisando de combustível. E os manifestantes agiram de novo. Os manifestantes voltaram a impedir a entrada dos caminhões. Voltou a ser, então, tudo como era. Ninguém entra e ninguém sai. Eles dizem que não estão descumprindo a ordem da justiça. Inclusive, a liminar era para sair nove caminhões para posto de gasolina, um caminhão para o aeroporto. Como qualquer liminar que aparecer, nós vamos cumprir a liminar sem problema. Tanto é que o manifesto já está desde segunda-feira, madrugada, domingo para segunda até agora, pacificamente, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão. Mas nós vamos continuar o movimento e já estamos fechando aqui de novo. E pedem o apoio da população para barrar os aumentos. Eu tive acesso hoje a uma planilha de uma das distribuidoras. A previsão da saída da gasolina na sexta-feira é a 502 da distribuidora. Então, eu queria convocar a população que viesse nos ajudar, que viesse se unir a nós, que a única força que nós temos é essa, para tentar, junto com o governo, ver se a gente consegue reduzir essa alíquota do ICM do combustível.